Vamos lá galera, no vídeo de ontem eu divulguei o canal Comando dos Limões Que esse canal é composto por dois inscritos meus, bem fiéis aqui do canal, estão há muito tempo inscritos Daí eles acabaram fazendo um iceberg de hora de aventura, muito bem trabalhado, muito bem produzido Cinco, seis meses fazendo o vídeo, daí eles postaram mais cedo, eu disse que eles iam postar hoje, mas eles acabaram postando mais cedo Daí eu queria combinar uma coisa com vocês, ó, vamos bater uma meta de mil likes nesse vídeo Vamos ajudar os caras, se inscreve lá no canal, eles vão estar tudo na descrição, se você não viu o vídeo vai estar na descrição aí E vamos ajudar os caras, comenta, compartilha, mas principalmente vamos bater essa meta de mil likes Que se vocês baterem galera, eu prometo pra vocês que eu faço o vídeo aqui dos Ultra Supremos Parte 2 Eu vi que muita gente pediu pra eu fazer esse vídeo e já tem até design feito desses designs na forma Ultra Suprema Que eu não mostrei aqui no canal ainda, então se vocês conseguirem bater essa meta de mil likes, eu faço esse vídeo Conto com o apoio de vocês, mas vamos lá E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de curiosas rápidas sobre Ben 10 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Antes de começar o vídeo eu quero falar aqui pra vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa Que é a wiki oficial aí do Ben 10 com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar E ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Ward, Dwayne McDuff, Matthew Wayne Então, dito isso... 1. Dan Caroleal, ele falou que o Rex poderia construir uma cópia do Omnitrix Se seus nanites tivessem os esquemas materiais e DNA alienígena No entanto, ele não tem domínio suficiente sobre esses nanites para se concentrar por tempo suficiente para construí-los Mas seria bem da hora, seria, né? O Rex com o Omnitrix 2. Pelo que Derek J. White diz, Rex é vulnerável a ter suas construções desmontadas por um planchacule A espécie do diabreto, e faz sentido 3. Um poder que muita gente não sabe que o Besouro tem É uma enorme resistência e regeneração Mas ele realmente tem Você pode ver mais sobre isso clicando no izinho E ver o vídeo de um parceiro aqui do canal, que tá na União 10, o Viniverso Vai lá que tá massa demais, galera! Fortalece com like 4. O Kevin, ele assistiu o desenho do Capitão Planeta E arquivo X, quando era mais jovem Isso foi mostrado no episódio Redemoinho Supremo 5. No mesmo episódio descobrimos que o Gigante, ele tem velocidade da luz Veja esse vídeo aqui pra mais detalhes 6. Aqui é provável que o Tokusha seja apenas Tokusha, tá ligado? A pronúncia Todavia, no idioma original já teve várias mudanças No Omnivess, era pronunciado assim, tipo Tokkustar Em Ben 10 Destruction Alienígena, ele é pronunciado como Tokkustar E em Cosmic Destruction, foi pronunciado como Tokkustar É quase a mesma coisa, a pronúncia é bem parecida Mas tá aí a diferença na escrita 7. Ben definiu várias camadas de segurança para o Omnitrix recalibrado Codificado para seu DNA e voz Para tornar a adulteração mais difícil Esta é uma das razões pelas quais Vilgax foi incapaz de manipular o Omnitrix Como fazia na saga clássica 8. Derek J. White acredita que o Omnitrix não pode aceitar o DNA dos Criptides Mas o Matt Wayne disse que pode E obviamente o Matt tem mais propriedade Então sim, o Omnitrix pode ter o DNA dos Criptides Para quem não sabe, o Criptide é uma criatura lá do Sábados Secretos E se você não viu o vídeo do Cérebro Espacial falando sobre esse desenho Esse desenho é bom, pouca gente conhece, é um desenho esquecido Mas clica no izinho aí para ver Vou ver sobre o Sábados Secretos 9. Diamante pode se teletransportar através de cristais O Ben 10.000 usou isso no clássico Não é teletransporte instantâneo que nem no Minecraft não, tá ligado? Mas ele se cobre nos cristais e reaparece em algum lugar próximo E isso é provado porque o Doutor Animal quebra o construto Ele aparece embaixo e depois sobe transformado no chocante É legal isso porque o Diamante Omnitrix Ele também se teletransporta de uma certa forma Através dos construtores dele no Reboot Também que apareceu isso no episódio do Reboot É que eu não assisti muito o Reboot, né? Vocês sabem Mas o Diamante ele mostrou sim Aí é interessante, né? Tipo o Diamante Omnitrix ter esse poder E o Diamante sem a forma Omnitrix na quantidade original Mostrado pelo Ben 10.000 Ele pode ter isso Mas porque o Diamante a gente sabe, né? Que o do Ben 10.000 ele é boostado com nanotecnologia Então pode ser que seja por causa disso Ou não, pode ser mais... Ah, o Diamante do Ben 10.000 tem experiência Então se o Diamante, mesmo o Prime, né? Porque o Ben 10.000 do Clássico é um futuro alternativo Mas o Diamante do Ben Prime Ele treina bastante Pode ser que ele também consiga fazer isso 10. Como confirmado pelo Danca O Feedback poderia absorver níveis multiversais de energia Podendo absorver outros universos Desde que as leis da física sejam parecidas com a do Prime Ou seja, o Feedback é a pelão de sua peste 11. O Nemetrix pode aceitar o DNA de seres interdimensionais Se tiver acesso adequado ao referido DNA 12. Os Predadores do Nemetrix ainda são eficientes contra suas presas Mesmo com fusões do Biometrix Uma vez que podem caçar qualquer coisa 13. O Ben alternativo favorito do Derek J. White É o Ben negativo ou o Ben zarro No entanto, seus favoreços mudam dependendo do seu humor Tipo, o cara é tão indeciso, tão contraditório Que até, tipo, os Ben alternativo preferidos Tipo, ele... Ah, uma hora é um, outra hora é outra, tá ligado? O cara é meio doido da cabeça, né? Eu tenho probleminha 14. O personagem do Capitão Nemez É aparentemente uma paródia de vários antagonistas corruptos Que, ah, eu quero acabar com o protagonista e tudo mais Acho que é uma ameaça, entendeu? Tem vários, assim, tipo o Superman de Batman Ben Wand, que é um super-herói conhecido de longa data Que se tornou vilão ao ser controlado pelo Star Wars O paranoico agente da CIA, Kent Musley, de Iron Giant Um aliado dos Estados Unidos que vê o protagonista como uma ameaça É igual o William Arenga, tá ligado? Ben Tennyson, perigo ou ameaça? Aí tem o ciumento doutor Wilson Croft, de Flubber E o invejoso jogador de golf, atirador McGavin, de Happy Gilmore 15. O Billy Williams construiu mais uma para parecer uma garota Por quem ele tinha uma queda na escola Cara, o Billy Williams é um garoto de sorte, né? Tipo, imagina aí você poder construir a menina que você gosta Ela fazer tudo que você quiser Fazer coisas por você É um negócio bem da hora, né? Assim, não que eu queria ter um negócio desse de longe, né? Mas... Aham, sim Aham, sim Eu acredito que muita gente tá aí E deve ter assim... Vamos acabar por aqui Bom, galera Então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí, né? Faz tempo que eu não trago aqui Curiosidades alienígenas, não Eu tô com saudade daquela série lá Das Curiosidades alienígenas Inclusive, galera Falando sobre essa série Eu posso fazer, assim, no futuro Um vídeo, assim, de tudo sobre tal alienígena, tá ligado? Que eu fiz, por enquanto, fanalise Mas eu posso voltar com essa série Só que eu falo assim Tipo, tudo sobre o blog Tudo sobre o contratempo, entendeu? Não só as curiosidades Que eu fazia antes, né? Mas, enfim Eu tava falando aqui Das curiosidades rápidas E aí eu tô trazendo aqui pra vocês Que eu sei que vocês gostam Mas é isso Deixa aquele like Se inscreve no canal Se possível Seja membro Ativa o sininho Falou E tchau E tchau